Ainda há pouco tivemos a Direct da Indie World, que na minha opinião não foi lá essas coisas, mas para compensar, temos mais de mil jogos indies em promoção e muitos deles valem muito a pena. Então, para você não ficar revirando mais de mil jogos, eu selecionei 20 deles que acho que valem o preço cobrado e vão te divertir bastante. Então, sem enrolação e direto ao ponto, vou colocar informações importantes na sua tela e vou deixar todos os jogos citados na descrição do vídeo. Vamos lá! Começo por ele Hollow Knight, um dos melhores metroidvanias que eu joguei no Switch, combinando bastante com a proposta portátil do console. Então, se nunca jogou ele ou nunca jogou ele no portátil, aproveita agora que ele demora para pegar descontos no Switch e por R$13,99 no Brasil, é um jogão. Seus of Star é considerado por muitos como um sucessor espiritual de Chrono Trigger e herda mecânicas do Mario RPG do Super Nintendo, além de ter recebido diversos prêmios no seu lançamento. Então, se não jogou e quer jogar essa joia lapidada no seu videogame, aproveita que ele está por R$79,99. O que dizer de Hades? O melhor roguelite, ou talvez o melhor roguelite, que fez a mecânica de repetição de gameplay, vale a pena por conta do seu enredo. A definição fica com você, mas por R$46,23 no Brasil, vale a pena. Katana Zero é rápido, dinâmico e elogiadíssimo por quem curte gameplay rápido. Então, R$17,39 no Brasil é um valor incrível por ele. E esse é um clássico. Star Day Valley é um dos melhores jogos de fazendinha da nossa época e em breve vai receber atualização, pois o desenvolvedor do game não cansa de surpreender. Então, por R$16,99 nele no Brasil, se não tiver ele no seu Switch, é hora de comprar. Cuphead Delicious Lust Cuts é a versão completa desse que é o jogo que deve ter quebrado mais controles na vida, mesmo com esse gráfico lindo em 2D. Então, pagar R$48,92 no Brasil na sua versão completa vale muito a pena. Se curte bons desafios. Que, aliás, não pense em comprar a versão base sem a DLC. Te adianto que a DLC desse jogo é maravilhosa. Esse é um clássico dos índios, então não vou te explicar muito aqui. Celeste é um jogo plataforma 2D lindo, desafiador e ótimo na sua história. Então, R$29,99 no Brasil vale a pena. Os dois jogos da série Ori estão em promoção. Vou colocar os dois lado a lado aqui para você, mas recomendo os dois como incríveis metroidvanias e com seus preços na faixa, sendo que se mudar de região, economiza um pouco mais, conforme você está vendo na tela agora. Então, se não souber mudar de região, vou deixar um vídeo ensinando de forma prática, passando na tela também. Um amigo me perguntou hoje mais cedo se diz que o Elysion é bom mesmo. Eu respondi que sim, mas com uma ressalva. Ele é um RPG muito focado nos diálogos e desenvolvimento de personagens. Aqui, você não tem combate, não pelo menos da forma tradicional, mas se curte esse tipo de jogo, pagar R$61,18 no Brasil é o menor preço desse game. Quer um roguelite com muita ação, boas piadas sobre a morte e rodando a 60 frames por segundo no Switch? Have a Nice Death é pra você, ainda mais por esse preço de R$43,99 no Brasil. Na Indie World de hoje, tivemos a grata surpresa de saber que o Steam World Race irá receber uma continuação. Mas como imagino que nem todos jogaram o primeiro, te recomendo bastante jogá-lo, ainda mais por R$9,99 no Brasil. Enquanto o delírio coletivo por Hollow Knight Sealsong não passa entre todos nós, te recomendo jogar o Tales of Iron, que também irá receber uma continuação, e jogar o primeiro jogo dessa série vale muito a pena, pois estamos falando de um jogo de plataforma 2D com alto grau de desafio nos combates. Então, se curte essa proposta, ele está por R$24,99 no Brasil. Eu já joguei o Loop Hero, não entendi quase nada, mas foi divertido. Parece uma loucura de falar isso, mas ele está num preço legal de R$26,75 no Brasil, e por esse precinho, você pode comprar ele pro seu Switch, jogar, entender, e depois voltar por aqui pra me explicar o game. Se não tem Donkey Kong novo, aproveite e jogue o Casey and the Wildy Mask, que é um indie que tem todos os aspectos da popular série do Gorila da Nintendo, mas num preço mais acessível, estando por R$19,99 no Brasil. This World of Duty, o Momocourse, é muito bonito, tem elementos de roguelite, e por R$11,74 no Brasil, é hora de ter ele no nosso portátil. Eu joguei bastante o Rogue Legacy 2, amei tudo nele, combate, árvore de habilidades, mapas, chefes, e como ele te desafia a chegar no final da sua história com dezenas de personagens diferentes a cada morte do seu antecessor. Então acredite, R$55,47 no Brasil, é um precinho que vale o custo-benefício que esse jogo te oferece. Eu joguei o segundo jogo dessa série, mas por R$19,49 no Brasil, o Kingdom New Lands, é uma opção muito atraente para o seu Switch. Esse não está no precinho mais atrativo, mas Steam World Build é o lançamento mais novo por enquanto dessa série de jogos, e começou a pegar desconto agora. Então se estiver a fim de construir no mundo de Steam World, pagar R$11,93 no Brasil, ou R$78 no Chile, é melhor que pagar o preço cheio dele. Eu considero esse o melhor jogo de gerenciamento de cidades no Switch. Estou falando do Umberk City Builder. Ele tem complexidade, tem performance boa no portátil, tem uma pixel art legal, e vale o seu preço, ainda mais, por R$24,04 no Brasil. Ufa! Foram 20 jogos indies na sua tela. Me diz aí, qual deles você pretende comprar para o seu Nintendo Switch? Ou qual jogo eu não citei, está em promoção, e você quer indicar para os demais que passarem por aqui? Deixa nos comentários. Do mais, eu te deixei passando na tela outros dois vídeos do canal. Se algum deles for te ajudar a aproveitar ainda mais o seu portátil, clica, que continuamos conversando por lá. Um grande abraço, boas compras, e até mais!